Música 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 Pagainha Que to falando isso De volta Trazendo esse video para vocês Que um dia muito Triste Não é que eu pedi o canal Mas é outra coisa Meu pai vai embora Vai para a Inglaterra De novo Galera E vai embora Para de falar baixo Tá vendo como você me trata? Eu estava arrumando mal Vai embora Que vai parar de trabalhar na Inglaterra Né mãe Música 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 Quando você perde um pai Você também não fica triste Ou chorando Né Rua Eu fiquei um Canamento Música 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 Esse é um vídeo currinho Muito obrigado Muito obrigado por ter vocês ter assistido Se vocês tem um pai que está também na Inglaterra ou Portugal Ou seja Ah eu precisava de uma ajuda de vocês Se vocês tiverem uma coisa em carta velha que vocês não autorizam Tipo uma impressora velha É Para dar para dar para eu poder fazer uma coisa aqui que eu estou tendo uma ideia para fazer Então se vocês tiverem me entreguem esse professor velha E eu vejo vocês E eu vejo vocês no próximo episódio Um grande abraço e fiquem bem Tchau 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 Tchau